No vídeo de hoje, eu e a Eduarda fomos desafiados pela curta pra jogar Egg Party. Não tem mais nada de namorico não, tá? Que namorico? Nem namoro com você. Nós vamos competir pra ver quem é o melhor. E no final, quem perder vai ter que cumprir um desafio misterioso. Então já deixa nos comentários pra quem você tá torcendo. Time Duda ou Time Marcelo? Beleza, galera. Estamos aqui em uma partida de Egg Party, galera. E eu tô aqui com o Marcelo. Oi, gente. Eu tenho ganho da Eduarda aqui, licença. Ganhar de mim, ganhar de mim nada. E quem tá apresentando? Nós temos um apresentador aqui hoje. Que chique! É o Costa... Fala comigo, moleque. Tô aqui pra narrar essa partida incrível pra vocês. Ó, inclusive, cadê Eduarda, gente? Eu acho que já temos um vencedor que sou eu aqui, tá? Gente, eu tô aqui andante. E ó, tem como você virar uma bola de canhão, Eduarda. Gente, socorro, meu Deus do céu. Nossa, taquei a granada no povo ali, filho. Vambora. Ó, Eduarda aqui. Eduarda já passou de mim? Eu tô vendo isso aí, Eduarda. Já passei. Eu sou boba? Eu não sou boba? Ah, depende do dia. Vambora. Tá chegando. A linha de chegada já tá aqui. Já cheguei. Eu cheguei. Eu cheguei. Calma, calma. Conseguiu vencer a primeira partida. É, galera. E a disputa aqui tá tensa, viu? Tá nada, Eduarda, porque eu vou ganhar, filho. Oxi. Oxi, meu ovo. Meu ovo não sai do lugar, gente. O que é isso, gente? O negócio tá acirrado mesmo. O pessoal tá na mesma linha. Sai. Esse menino aqui ficou me atrapalhando aqui, filho. Nossa, ó, tem uma esteira no chão que ela faz a gente andar sozinha. A gente acaba batendo a cabeça no negócio. Ô, vocês podiam jogar um pra fora o outro, né? Deixa eu tentar pegar a Eduarda aqui no colo. Cadê a Eduarda? Sai daqui. Cadê a Eduarda? Não vai me pegar nada, não. Nossa, Eduarda tá lá na frente. É, Marcelão, você tá ficando pra trás, moleque. Meia verdade, Zé. Tá achando quem você quer, hein? Eu... Eu sou o Marcelo. Calma, agora. A gente finalmente conseguiu recuperar e ela tá indo muito bem. Ai, meu Deus, sai daqui. Vem cá, Eduarda. Sai, Marcelo, sai, sai. Opa, eu vou por cima. Por cima tem um negócio estranho que eu acho que deve me ajudar. O que é aquilo dali? Fih, eu acho que é uma corrente de vento que eu usei. Caraca, moleque. Gente, a Eduarda bateu com a cabeça. Bati, bati, gente. Tu também. Sai! Marcelo conseguiu te passar, Eduarda. Vamos lá, corre aí. Fê é durento, fê é durento. Corrente de vento deu errado agora, mas pelo menos a Eduarda tá aqui. Não, bati. Nossa. Nossa, vem cá, Eduarda. Sai. Vem cá, Eduarda. Sai daqui. Sai daqui. Ô, que troço chato, meu Deus. Gente, o negócio não deixa eu passar. Gente, socorro. Passei. Vai pelo outro lado, pela esquerda. Não tá indo. Eduarda, tu não vai ser classificado. Pera, ninguém foi classificado? Eu ganhei, porque eu ganhei a última. Cheguei primeiro. Tá, tá bom. Ô, Costa, o que que tu acha aí? Quem deve levar a vitória? Cara, isso foi um belo do empate. Eu acho que a gente precisa fazer uma partida de desempate. Os dois estão empatados. Quem será que vai ganhar? Vamos decidir quem vai levar a ovada. Vai ser o Marcelo. Vamos embora aqui, Eduarda. Agora não tem mais amizade. Não tem mais nada de namorico, não, tá? De namorico, nem namoro com você. Pulei. Vamos embora. Ah, não. Já comecei bem. Pulei aqui. Marcelo tá bem na frente e a Duda não fica tão atrás. Ela vai conseguir recuperar, pelo menos é o que eu acho. Exatamente, bem na frente, Costa. Essa é a palavra e o meu nome do meio, bem na frente. Vamos embora, galera. Vamos embora, vamos embora. Não, não é tão do meio, né? Porque é bem na frente e do meio é do meio. Se eu fosse você, eu parava de falar. Olha só quem tá do seu lado. Eu falei que quando você menos esperasse, eu ia tá lá e ganhei. Mentira. Calma, Eduarda. Ainda faltam mais duas rodadas pra saber o grande vencedor. Não vem comemorando agora não, tá, bonita? Pois eu comemoro sim todas as vezes, tá bom? Bora pra próxima partida, Marcelo. E agora eu vou ganhar. É, Eduarda, tu ganhou a última rodada, mas ainda tem essa aqui que eu vou ganhar, tá bom? Então, a minha dúvida é a seguinte. Se a Duda ganhar essa, significa que acabou a melhor de três? Sim. Não, não, ainda não. Porque tem a final, gente. A final dessa partida. Gente, eu não tô conseguindo pular, gente. Não! Eduarda, eu tô aqui, tá? Eu acho que eu tô perto da linha de chegada, é o nome dela? Não, não tá não, não tá não. Ai, meu Deus, socorro, não consigo pular. Vou te ajudar, Marcelão. Ela tá, tipo, a uns dois quilômetros de você. Toma cuidado, hein? Ih, cheguei! Agora a próxima partida, eu acho que é a final. E é aí que os problemas vão se resolver. Nenhum problema, Marcelo, eu vou ganhar. Fih, ô, já tamo correndo aqui. A gente já tá no corrimento da ocorrência. Eduardo, eu acho que eu já tô ganhando, tá? Não queria dizer nada, não, mas já temos um ganhador. Perdi, perdi o peixe. A Duda tá um pouquinho agarrada lá atrás, mas eu tenho certeza que ela vai chegar, Fih. Não, chegar é uma coisa, ganhar já é outra, né? Jesus. Gente, mas meu boneco aqui, ele é complicado, viu? Seu boneco não, é o teu ovo, Eduardo. É que pare. Ai, meu Deus, explodiram o meu ovo. Vai, Duda, eu confio em você, confio que você consegue passar isso daí. O Marcelo já tá muito lá pra frente, não tá tendo competitividade. Que isso, que isso, gente, mas pra quê? Você é uma péssima jogadora, porque eu passei! Eu cheguei! Que comece essa partida, moleque? Agora é a final, né? Oficial, original. Real, oficial. Quem ganhar aqui, moleque, vai se safar da alvada na cabeça. Eduardo, o que que aconteceu que tu começou a aprender a jogar assim, do nada? Ué, a gente tem que tomar muito tapa da vida pra aprender as coisas. Gente, que horror. É, tapa, vai lá. Vai tomar tapa e tá, ó, já na frente, Marcelo. Você vai ter que recuperar. Nossa, mas eu tô muito na frente. Eduardo, eu tô atrás de você. Como tu tá muito na frente? Eduardo, tu não tá me vendo, então. Tu tem algum problema de vista. Se eu fosse, eu não levo pra trás mesmo, não, Eduardo. É, Eduardo. Sai daqui. Eu tô cheirando o cheiro do teu peito, garoto. Então, olha só os dois na grande final. Não, 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 não. Marcelo, o que que aconteceu aqui? Olha só quem ganhou de novo. Pera, eu acho que essa não era a final, gente. Não era a final. Não era a final. Eu acho que tem mais uma ainda. Então, pera, pera, Costa. Tem jeito ainda de uma safada alvada. Cara, você ainda pode ficar de fora disso. E antes da gente ir pra decisão final, corre no link que tá aí na descrição e baixe já agora no seu celular o Egg Party. Esse jogo é incrível. Você pode criar o seu próprio mapa pra jogar com os seus amigos. E o melhor de tudo, esse jogo é totalmente grátis. Lembrando que vocês têm que tomar muito cuidado com esse mapa, porque a cada minuto que se passa, cai um pedaço dele. Nossa, aí começa o problema. Opa, peguei a bomba aqui de dança. É, essas são as ondas de dança. E se você for pego por ela, vai começar a ficar dançando, moleque. Sai, 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 eu tô dançando. Marcelo, só sobrou a gente. Ah, então eu já posso te matar, Eduardo? Olha aí, cuidado. Cuidado pra não... Vem aqui. Cuidado com a bomba de dança. Ai, 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 ai. Para. Tchau, Marcelo. Não, mano. Não, mano. Finalmente nós temos a grande campeã. Eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei. Pera, Poxa. Isso quer dizer que eu vou ter que levar uma ovada na vida real? Com certeza. E quem venceu essa disputa foi a Duda. E já que o Marcelo perdeu, ele vai precisar cumprir o desafio da curta. Vai levar uma ovada na cabeça. Duda, é com você. Quero só ver ele pagando esse desafio agora. É, gente, eu perdi, então agora é minha vez de levar a famosa ovada do Egg Party. Tá pronta, Eduarda? Com certeza. Não acredito que eu vou fazer isso. Gente, deixa o like no vídeo, por favor, porque são 11 horas da noite e eu vou levar uma ovada no meio dessa noite bonita. Poderia estar dormindo. Vai, Eduarda, sinta-se à vontade. Tá bom. Nem tanto. Ai, que nojo. Calma. Um, dois, três e... Que nojo! Gente, não é bom levar a ovada, tá? Acabei de confirmar. E olha só, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, aproveita e ativa o sininho aí no canal da curta pra eu não perder nenhum vídeo. Um beijo e um ovo e tchau! Doeu, tá? Imaginei.